E o ministro da Infraestrutura cumpre a agenda nesta semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de reuniões com bancos e fundos de investimentos. Marcelo Sampaio apresentou nos encontros o programa de concessões brasileiro, que tem 2 trilhões de dólares em ativos. Sétima rodada de aeroportos, o Porto de Santos, que vai apreciando também para a desestatização, e as rodovias paranaenses. Dentre outras agendas, eu destaco então a importância dessa conversa com os fundos de investimentos, com os grandes bancos e também com grandes operadores de infraestrutura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente segue então essa agenda aqui na semana como um todo e vamos então atrair investimentos para prover infraestrutura para o Brasil. Isso gera empregos, gera eficiência e a infraestrutura de qualidade traz então riqueza para o nosso país.